E no Rio Grande do Sul, a polícia prendeu 10 criminosos que usavam um condomínio residencial para traficar drogas. A própria síndica é acusada de fazer parte da quadrilha. Clima de terror no condomínio. Uma moradora gravou um vídeo quando um criminoso tentou intimidá-la. Os bandidos diziam que ela falava demais. Vou botar até três para abrir a janela, senão eu vou quebrar. Um, dois, três. Em seguida, veio a ameaça de morte. Eu vou entrar e dentro eu vou matar vocês tudo, meu. Sai para a rua, vagabunda. O residencial onde os traficantes agiam tem mais de 400 apartamentos e fica em esteio na região metropolitana de Porto Alegre. Dez pessoas foram presas na manhã desta terça-feira, entre elas a síndica e o marido dela. A mulher transformou o condomínio numa espécie de quartel general do tráfico. Ela controlava a venda de drogas e a administração do local. A família ainda lucrava ao contratar as próprias empresas de vigilância, limpeza e manutenção para prestar serviços para o residencial. Nós temos a informação de que ela retirava alguns moradores do local para colocar os seus colaboradores. A investigação começou há um ano a partir de denúncias anônimas, mas enfrentou dificuldades porque a maioria dos moradores tinha medo de falar. Uma situação que, sem dúvida, constrange a ampla maioria das pessoas daquela comunidade que ali convivem.